Boa boa rapaziada, vídeo novo no canal, hoje nós estamos aqui com a máquina aqui, o Honda e hoje eu vou estar trazendo aí um vidinho aí sobre uma modificação não, eu vou fazer uma troca de uma lâmpada de LED aqui, beleza? Então aí é para estar tirando a dúvida aí da galera aí que tem esse modelinho que eu uso e eu vou estar indicando o novo que eu comprei aí, vou estar deixando o link na descrição aí, então segue até o final aí para você estar vendo a qualidade aí do produto, beleza? Segue a vinheta aí. Aí pessoal, dando sequência no vídeo, então o que acontece aqui? Eu atualmente estou usando esse LED aqui nos meus farol de milha, certo? Só que eu achei eles bem fraquinhos, sabe? E aí o que acontece? Eu achei esse projetor de LED aqui, na Shopee, certo? Comprei ele na Shopee, aqui ó, eu vi uns vidinhos dele aí, achei interessante, e aí eu adquiri ele aí, beleza? Então aqui para vocês verem, ó, essa aqui é minha atual, esse aqui é o projetor de LED. O que que acontece? O projetor de LED, ó, ele tem aqui, né? Essa ventoinha de refrigeração, esse aqui já não tem, esse aqui ele tem só essa parte de alumínio aqui, certo? Só que a iluminação do projetor eu achei bem mais top, beleza? Então o que acontece aqui, ó, eu já, já coloquei uma ali, certo? E aqui tá com a outra, ó, aqui tá com a antiga, e aqui, ó, já tá lá com o projetorzinho de LED, ó, certo? Então no caso aqui, ó, eu vou tá fazendo um teste aqui de dia, certo? Eu já coloquei ali, eu vou tá mostrando para vocês aí de dia, mas eu vou fazer outro vidinho à noite, mas agora de dia, você já, já viu uma diferença aí, beleza? Vou dar uma mostrada para vocês aí no meu carro aí, ó, coloquei uma só da 20 nele aí da Vortex, certo? Tá com suspensão original aí, ó, e aí galera, eu tenho uma página no Instagram lá, de acessório automotivo, certo? Já pega a visão aí, já vai lá dar uma conferida que tem todos os acessórios que eu uso no meu carro aí, tem lá. Então eu vou ligar aqui para tá fazendo o teste aí para vocês, beleza? Agora eu vou ligar ele aqui, ó, para a gente ver aí a diferença. Ó, galera, aqui da parte da frente, ó, você já vê que o projetor de LED, ó, de dia, isso aqui é de dia, olha lá, galera, solzão, de dia. Você já vê que ele destaca muito mais, ó, que o LED normal lá, certo? Aí vocês veem a iluminação, ó, essa iluminação aqui é do projetor de LED. Agora, ó, a iluminação daquele LEDzinho ali, ó, está bem, bem fraquinha mesmo. Esteticamente, ali para vocês verem, ó, dá para vocês verem também que aqui, ó, o projetor, eu estou indicando aqui, ó, lá para você ver a iluminação dele ali, ó, muito mais forte que o LEDzinho ali, ó, e aí para vocês verem, ó, o LEDzinho ali pega só aqui na partezinha da frente. Agora, o projetor, ó, ele já consegue iluminar bem mais para frente. Então, de noite, no meu caso ali, ó, eu tenho isso filme no para-brisa, certo? Então, aquela iluminação do farol de milho ali está muito ruim. Agora, esse aqui eu já achei top, ó, e isso aqui é de dia. Agora, eu vou esperar escurecer, aí eu vou estar mostrando a diferença mesmo, mas aqui durante o dia, ó, já dá para você ver que o projetor aqui já iluminou bem mais. Beleza, galera? Então, agora eu vou esperar escurecer, aí eu volto mostrando o resultado final, aí. Segue no vídeo.